Aí eu pergunto pra vocês, como foi o seu dia? O nosso dia aqui foi com muita chuva. Tia, tem pressão minha? Eu tô vendo um rabo balançando ali atrás. Muitos dizem que é fácil fazer dieta, gente. Mas não é mesmo. Olha minha bochecha. Ai, gente, eu gosto tanto de rosas. Que tal essas aqui, gente? Amei. É por nada não, viu? Mas depois que eu coloquei esse óculos, eu me senti tão poderosa e inteligente. Será por quê, hein? Gostei, viu? Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Tô no dilema, gente. Laço ou óculos? Ah, quer saber? Eu vou com os dois. Gostei. Tô achando que esse batom não combinou, viu? Mas os pontinhos brilhantes eu gostei. E essa sarda, gente? Que legal. Gente, bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos. Gente, eu não sei se eu faço as sobrancelhas, tô vendo dentista. Tô pensando, mas tô me sentindo poderosa. Ai, gente, olha aí a orelha, minha fofa. Ai, ela me... Ai, que gracinha. Ai, gente, divertido, tô de boa, né? Gente, bora lá até a autoestima. Coloca um batom vermelho, se arruma e fica poderoso. Amei a boina. Se eu fosse homem, eu seria assim. Pelo menos a barba tá bem feita. Minha, vamos ser felizes. Bate palminha, vamos ser felizes. Nada como uma bochechinha linda pra agradar o dia. Gente, olha a minha sobrancelha. O meu narizinho. Olha o peixinho, né? Tudo. Tudo. O meu narizinho. Tchau. Tchau. Tchau.